Só vandalismo em Pompéu. Mais uma gente, eu falei mais cedo lá de Oliveira e agora o alvo foi a escola estadual Paulo Campos Guimarães. Você vai ver agora a bagunça que os caras fizeram nesta escola lá em Pompéu. Roda aí! De acordo com a PM, os bandidos arrombaram o portão da quadra para entrar na escola estadual Paulo Campos Guimarães, no bairro Casas Populares, em Pompéu. Diversos eletrônicos foram embalados em sacos plásticos, mas foram abandonados perto da entrada. Os invasores fugiram sem levar nada. Portas de várias salas também foram arrombadas e objetos rasgados e jogados no chão. Os vândalos quebraram vidros das salas e espalharam tinta nos bebedouros e banheiros. Segundo a direção da escola, não há câmeras de segurança no local. Ninguém foi preso. Apresentar jornal, fazer jornalismo tem hora que é tão difícil, gente. Eu fico me perguntando, né? O que que leva uma coisa? Eu vou colocar de coisa, porque eu vou usar no mesmo caso dos sujeitos que espancaram o rapaz lá em Abaneteu. Não dá pra chamar de ser humano, né? Mas o que que leva uma coisa a praticar um ato desse? Lugar que certamente ele não frequentou. Ou se frequentou, deu muito trabalho pra diretora, pra supervisora, pra professora, pros colegas que tinham que aturar. Aí, mas como é que faz? Adulto geralmente não é, pelo perfil. Geralmente é moleque. É adolescente. Normalmente. Pra fazer isso daí. Aí entra aquela questão. Se eles são pegos, o que vai acontecer com eles? Deveriam dar uma punição, tipo, né? Só que não fazem isso. Olha aqui. É medida, uma medida sócio-educativa? É sócio-educativa. Os senhores, né? Suponhamos que já tenham mais de 16 anos, os senhores vão trabalhar, vão comprar tintas, vão comprar vidros, né? Vão lá limpar a escola. Vão pintar a escola no período em que estão os alunos lá, pra eles verem os senhores dando o exemplo, né? Refazendo a burrice, né? Fizeram. Aí eu queria ver. O sujeitinho lá de 16, 17 anos, e aí, joke, não sei o que, maluco, beleza, cara? Tô pintando a escola, tá ligado? Olha aqui, ó. Tô pintando a escola, por quê? Porque eu sujei. Tô lavando. Bota os meninos lá pra lavar a privada. É. É educativo? É educativo. Sujou? Limpa. Não é isso que a gente ensina pros filhos? Eu ensino pros meus. Se tá comigo, jogou um papel no chão? Opa, pega lá, meu querido. Tem a lata de lixo, né? Agora, você acha que faz isso? Essa é a questão. Agora, se alguém não concorda comigo, me desculpe. Eu, quando eu tava no colégio... Lembro? Lógico, o Rodeu que tá perguntando se eu lembro. Vou até contar. Acho que merece, vale. Eu sempre fui daqueles que gostavam de, diríamos, brigar, né? Era representante de turma, aquela coisa toda. E aconteceu algo lá no colégio Nossa Senhora de Guadalupe. Os meninos fizeram uma bomba e soltaram dentro do banheiro. Descobriram quem fez. Eu, representante de aluno. Tem que punir. Qual foi a punição que nós entendemos, né? Nós entramos num acordo. Eu, como representante de aluno. Simples. Olha, nós vamos pegar os meninos, eles vão sair de sala em sala da escola e vão falar, olha, eu sou fulano de tal, eu estou aqui pra falar pra vocês que soltar bomba dentro do banheiro da escola não é legal. Eu fiz isso. Entendeu? Foi a campanha que nós fizemos na escola. Lembro que um desses meninos, né? Que nessa época fez essa bagunça, hoje é um dos maiores advogados de Lagoa da Prata. Eu não vou falar o nome dele porque eu não tenho a permissão, mas tenho certeza que ele não se importaria de eu falar. Não se importaria. Mas é um dos maiores advogados de Lagoa da Prata. Um cara justo. Um cara bacana, né? Pra ele não fez mal, só fez bem.